Em alguns momentos, com o auxílio de coisas como o vinho ou o afeto, você consegue estabelecer uma pequena ponte com alguém e naquele momento, apontando seu espelho de dores para essa pessoa, essa pessoa viu a sua própria imagem e disse que te entendeu. Nesses poucos momentos parece haver alguns sentidos, mas somos sozinhos e morreremos sozinhos. Somos absolutamente irrelevantes diante do universo, de um tempo cósmico que nos torna absolutamente um átomo perdido em tudo isso. Só que isso lhe dá absoluta liberdade, ou seja, isto que lhe torna uma pessoa, isto que lhe torna um ser humano, seus atos comprometem toda a humanidade, como diz Sartre, e aí eu digo que de fato, a solidão não quer dizer o isolamento, mas é a consciência que minha dor é minha dor e de fato ninguém é responsável pelo meu fracasso e ninguém é responsável pela minha felicidade.